Oi, gente! Olha, hoje eu trouxe pra vocês a receitinha de um frango cremoso delicioso. Ele é recheado com queijo, com bacon, ele vai ao forno, então é bem prático e fica lindo pra servir. Então, a gente vai começar nossa receitinha com o frango, tá bom? Eu tenho aqui dois peitos de frango que eu só limpei e coloquei limão, tá bom? Coloquei mais nada. Então agora, ó, eu vou fazer uns cortes nele, assim, ó, não muito profundo, tá, ó? Um pouquinho mais da metade. Que é pra ele cozinhar aqui dentro e depois a gente vai rechear. Tá vendo? Vou fazer nos dois. Vou temperar agora com um pouquinho de sal. Não vou botar muito porque depois vai ter um creme, vai ter o recheio, tá bom? Então, já vai ficar salgadinho. E pimenta do rei. Aí agora, ó, nesses cortezinhos que a gente fez, eu cortei uns pedacinhos de bacon, tá? E vou colocar aqui dentro. Que aí o bacon vai cozinhar junto com o frango e vai soltar o gostinho aqui. Aí agora, ó, nesses cortezinhos que a gente fez, eu cortei uns pedacinhos de bacon, tá? E vou colocar aqui dentro. Que aí o bacon vai cozinhar junto com o frango e vai soltar o gostinho aqui. Cada cortezinho a gente vai colocar um bacon. Aí agora, ó, eu vou cobrir com o papel laminado a parte brilhosa pra dentro, tá? Pra ele cozinhar. E vou levar ao forno por uns 20, 25 minutinhos pra ele poder cozinhar um pouquinho por dentro antes da gente colocar o nosso creme, tá bom? 20, 25 minutinhos, dá uma olhadinha. Cuidado quando abrir, por causa do calor aqui dentro, tá? Ver se ele já tá ficando branquinho pra gente poder botar o creme, tá? E eu volto assim que o meu estiver pronto. Então, ó, enquanto o nosso frango tá lá no forno, a gente vai preparar o creme que a gente vai botar por cima, tá? Eu tenho aqui três tipos de queijo. O queijo parmesão, o queijo mussarela e o queijo prato, tá bom? Botei um pouquinho de cada, eu vou colocar aqui pra gente poder misturar. Vou colocar aqui junto com esse queijo uma caixinha de creme de leite. Vou colocar salsa, a salsa a gosto. Vou temperar com um pouquinho de pimenta do reino. Eu não vou colocar salsa, se vocês quiserem, podem colocar. Mas o frango já tá temperado. E aqui já tem três queijos que são bem salgadinhos, tá bom? Então eu não vou colocar mais. E agora a gente vai misturar aqui pra fazer uma pasta. Então, gente, olha, tirei o frango do forno, tá bom? Ele ficou um pouquinho mais de 20 minutos, 25 minutos. O importante é você olhar e ver que ele dentro já tá cozidinho, tá bom? Não tá rosinha. Então, se der muita água aqui no frango, que às vezes ele ainda tá um pouquinho congelado, às vezes solta muita água, você tira o excesso de água, tá? Então, ó, aquela misturinha que a gente fez, aquele creme, agora a gente vai jogar por cima. E agora isso aqui vai derreter, isso vai ficar um espetáculo. Então agora, ó, vou levar ao forno novamente, que eu nem apaguei, no fogo bem baixinho, tá bom? Deixa bem baixinho, que é só pra poder derreter esse queijo aqui. Dá uma gratinada se vocês quiserem, tá bom? E aí ele tá prontinho. Quando o meu tiver, eu volto. Então, gente, olha, já tirei do forno, tá bom? Deu uma gratinadinha, derreteu o queijo, pegou o gostinho desse molho. Ele está super cheiroso, bonito pra servir. Faz um arrozinho branco, uma saladinha crua e tá prontinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha com os amigos. Se inscreve aqui no nosso canal, se você tá assistindo aí e não é inscrito, que aí você vai receber muitas outras dezeitinhas maravilhosas como essa. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho